E aí amigos do canal, promoção relâmpago aí que o nosso amigo inscrito do canal mandou uma mensagem pra gente e a gente resolveu gravar um vídeo rápido, o amigo Alberto Júnior avisou, tá assistindo, promoção aí nas baterias Life Pool 4, aquele pack de 30 amperes cada célula prismática e o preço dela deu uma despencada aí uma excelente oportunidade, essas células aí foram aquelas que a gente falou que o amigo também inscrito no canal comprou de duas em duas, montou seu pack por um preço bom, baterias aí que tem uma longa duração, 4 mil, 6 mil ciclos que chegam aí a 8, 10 anos dependendo do uso e os preços dela estavam muito caros e começaram a ficar mais acessíveis pra você ter uma ideia até hoje pela manhã, o preço dessas duas unidades de 30 amperes girava em torno de 306 reais e 49 centavos mais um frete de 148 reais e 66 que dá 455 reais e 15 e agora pela tarde ela chegou a baixar mais de 100 reais ficou, ficaram duas células de 30 amperes por 204 e 98 e o frete 151 e 84 totalizando a bateria mais o frete por 356 reais e 82 centavos vejam aqui aí, quando você seleciona duas unidades fica 204 e 98 e o frete 151 e 84 e qual a dica dos amigos inscritos que já compraram aqui no canal eles compram de duas em duas por causa do peso dessas baterias para que não seja taxado para que você se livre aí da possibilidade da taxação é uma certeza absoluta não, mas a maioria que comprou apenas duas unidades e esperou despachar para comprar mais duas não colocarem um pacote só e aí receberam sem taxação alguma veja aqui no anúncio que tem até as fotos que o amigo inscrito no canal aí mandou para o vendedor com o feedback que ele recebeu, montou seu pack aí em 8S ou seja, o sistema para 24V, vai ampliar depois a capacidade de corrente mas vejam as fotos aí do sistema do amigo com seu pack que ele recebeu todas as baterias, foi comprando aos poucos de duas em duas depois repetiu a compra, mais outros amigos aí mais depoimentos de vários amigos brasileiros que já receberam suas baterias e o preço delas, começou muito caro, muito golpe aí, muito anúncio fake e quando a gente tem anúncios que os amigos compraram, que a gente comprou, recebeu aqui no Brasil que tem depoimentos de pessoas reais, que também tem usuários fakes que muitos usam e esse aqui, os amigos estão recebendo, mandando as fotos, tanto para o anúncio quanto e-mail para o canal, mostrando, olha, recebi esse vendedor aqui, comprei, estou montando meu sistema e como foi essa promoção aí, esse desconto de 100 reais aí, de repente aqui ó, 45% de desconto no preço dele resolvemos gravar esse vídeo rápido mesmo, sem voz para poder mostrar para os amigos o que aconteceu esse desconto aí, deixamos aí o link desse anúncio na descrição do vídeo também já aproveitei, vou esperar o meu chegar para fazer vídeo aí para os amigos, como eu sempre digo, esse é um anúncio do site chinês aqui, AliExpress o canal não tem responsabilidade sobre esses anúncios a gente traz o vídeo quando a gente compra, recebe ou quando muitos amigos mostram que compraram, recebeu, mandaram seus códigos e está aqui o depoimento deles no próprio anúncio, tudo mais de vez em quando, às vezes tem uma compra ou outra que faltou estoque, tudo os amigos vão lá, solicitam cancelamento, abram a disputa tem seu dinheiro devolvido no cartão, que é aí a exceção mas estamos trazendo aí o anúncio dessas baterias aí e o Live por 4 se tornando uma realidade aí para os amigos do Off Grid segue aí o link na descrição do vídeo Chegou, 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 chegou ainda um pouquinho sem voz, mas eu sou brasileiro e não desisto nunca e agora todo mundo vai começar a comprar a sua Live por 04 o Live por 4, como quiserem é assim que a gente aproveita vem aí, os preços vão baixando, vai vindo uma promoção na outra, estamos comprando duas celulazinhas, mais duas, mais duas ponto pack, daqui a pouco vai ter um pack aqui de 24 volts, para vocês verem a diferença de trabalhar com esse tipo de bateria e a gente também fazer muitos testes aí de autonomia e muito mais e agora vamos ver quem foram os seis primeiros que chegaram e garantiram o seu salve vítima ainda mais vagar, que está doendo lá uma rouquidão como não, com uma gripe brava e vem que arrebentou uma garganta chega sangrou, um negócio sucesso, tomando muito remédio mas mesmo assim eu digo, vou gravar, gravei ontem, gravei hoje e vou deixar o salvezinho lá no final, para os amigos que pedirem confiar no seu pedido vamos ver quem foi, nosso amiguetinho pediu o salve para ele e para o seu filho Wesley de Paz de Calcaia no Ceará, grande abraço, nosso amiguetinho e seu filho Wesley nosso amigo Edson Carvalho, Santa Luzia, Minas Gerais também chegou e garantiu o seu salve, grande abraço nosso amigo Manuel Marques Dantas, de Natal do Grande do Norte, caba bom chegou junto, disse que está cedo, manda aí meu salve, viu? salve garantido, nosso amigo Manuel Marques Dantas membro do canal, caba bom aí, grande abraço amigo nosso amigo Alexandre Rocha também está cedo, manda meu salvezinho salve garantido, nosso amigo Lucas Lopes, YouTube Yara, Goiás grande abraço ao amigo, e nosso amigo Beto César chegando aí, no finalzinho do sexto, vai garantir o salve lá em Canuas, no Rio Grande do Sul vamos aguardar mais a voz voltar, a força para a gente trazer um aula boi, completo aí para o filho grande abraço oi, agora a gente vai começar a ter um aula de púlgaro mais púlgaro, mais púlgaro, mais púlgaro, mais púlgaro mais púlgaro, mais púlgaro mais púlgaro